Olá pessoal, para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Ubirain Nicoletti, eu sou o proprietário da mecânica de cara e hoje nós estamos com uma encrenca aqui, é uma Blazer, motor Vortec 4.3, que tivemos alguns probleminhas com ela. Essa Blazer veio da Ilha Comprida para a gente, veio recomendado, o rapaz trouxe ela da Ilha Comprida aqui e apresentou para a gente um problema de falha, ela falha, não é sempre, ela falha quando molha ou quando chove. Bom, primeira coisa, o alternador estava carregando demais, então precisamos recondicionar aqui o alternador. Para você que é dono de Blazer, Blazer S10, com esse motor V6 aqui, com esse alternador bonito aqui, volta aqui para mim, entenda uma coisa, você não pode fazer a substituição das escovas do regulador de voltaire, você precisa substituir o regulador inteiro, você não pode fazer a substituição de um diodo, você tem que substituir a placa de diodos, você não pode usar nesse alternador, ali no estator dele, aqueles fiozinhos de alumínio, tá? Esse alternador aqui estava bem mal feito, eu vou colocar uma foto para vocês no final do vídeo, ou até mesmo agora, no decorrer do vídeo, de como se encontrava o regulador, tá? E... você não pode fazer ele por pedaços, por partes, tem que fazer inteiro. Então levamos, recondicionamos o alternador, é caro, é caro, mas fica garantido, tá? E aí vamos passar para a falha. Quando trocou o alternador, ela já passou a trabalhar melhor, tá? Lá na marcha lenta, ela estava dando picos de 19 volts, tá? Na bateria. Agora ela está bonitinha, 14, cai um pouquinho, 13.9, 13.8, quando liga tudo, tá beleza. Mas a falha ainda persistiu. No remover a tampa do distribuidor, para fazer a substituição dos cabos, então aqui, ó, oxidados, tá vendo? Primeiro que nós temos um problema aqui, o proprietário do carro alegou que foi feita a troca dos cabos. Isso daqui prova que não foi feita a troca dos cabos, tá? E se você reparar aqui, ó, nós temos dois modelos de cabo no carro, tá? E quando eu vi os cabos todos numerados, tá, ó, isso aqui é a numeração, ó, 1, 2, 3, tá? E assim por diante. Imagine aí, o cara ficou com medo de se perder na ligação, certo? Embora a Blazer tenha na tampa, a Blazer S10, ela sempre vai descrever na tampa a posição dos cabos, tá? Fizemos a substituição dos cabos, a falha persistia. Vamos ter que abrir o distribuidor. Na hora de abrir o distribuidor, ela está sem os parafusos da tampa, e a tampa estava presa com enforca-gato, fora de posição. Mas por que que fizeram isso? É uma tampa que quase não tem como se montar fora de posição, pessoal. Deixa eu pegar o telefone da mão do Júlio aqui, que tá filmando pra gente. E deixa eu mostrar pra vocês, tá? Vamos ver, lá embaixo. Tá vendo lá naquele risquinho azul? Vamos ver se dá pra dar um zoom aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Tá vendo aquele pedacinho lá no motor? Vamos ver que a imagem não colabora, né? Tá vendo lá, ó, a forquilhazinha? Ele bate com a forquilhazinha lá do motor? Esse é o ponto de ignição do carro, tá? É o ponto morto do carro. Aí, nós vamos vir aqui, ó. Reparem que ali no distribuidor, ela vai ter um numerozinho 6. Olha ele ali, ó. Tá vendo ele lá, ó? O número 6. Ela tem que sair, ela tem que partir o ponto de ignição dela daquele número. Dá uma olhada ao tanto que isso aqui tá fora. Tá vendo o numerozinho 6 ali, ó? Ela tá praticamente um cilindro atrasada. Tá vendo ali? Tá vendo que há muitos anos não tem parafusinho esse negócio ali? Tá marcando ali, ó. Tá vendo o número 6 ali, ó? Esse dentinho aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Ele tinha que bater ali. Em cima do número 6. Tá? E aí, quando o cara viu o que aconteceu... Meu, é muito difícil remover... Toma aqui, volta pra você. É muito difícil remover esse distribuidor ali, porque ele tem um eixo comprido, tá? Ele vai pegar a bomba de óleo lá embaixo. Ele toca aqui no corta-fogo. Então, nós vamos ter que tirar a hélice e desmontar a frente do carro. Puxar a mecânica do carro toda pra frente. Pra poder remover aquele distribuidor. Se ele tem que desmanchar a corta-fogo aqui, correr risco de quebrar para-brisa. Nós vamos ter que deslocar um pouco o motor desse carro pra frente. Aí, o que é que o gênio fala pra você? O brasileiro, ele não chegou na lua primeiro, porque ele olha pra lua, não tem nada lá, não houve interesse de chegar lá, mas ele devia ter chego primeiro. O gênio renumerou os cabos, tá? E como ela ficou um cilindro pra trás, o que foi que ele fez? Ele mudou toda a posição do cabo aqui, ó. Ele mudou todas as posições do cabo aqui pro carro funcionar. Era muito mais simples nem ter corrigido o problema de uma vez, do que ficar batendo cabeça com reacertar a ordem de ignição do carro, porque você não acerta. Porque se você reparar na tampa, ela vai buscar em outros pontos do distribuidor, tá? Pra poder jogar a centelha corretamente. Quando foi fixada a tampa no lugar certinho, bonitinho, que não tá fixando o parafuso, também não tá pegando lá embaixo, tá? Parece que tá espanado lá. O que acontece quando você fixa a tampa de lugar? O carro não pega. Aí a gente perde um dia, mas por que que esse carro não pega? Porque nós não tínhamos mexido com o ponto ainda. Nós não ferimos o ponto. Por que que o carro não pega se a tampa do distribuidor está no lugar devido? Está montado na numeração correta? Existe duas montagens pra essa tampa? Não. Todas elas são iguais. Vai atrás de material técnico. Aí a gente quebra a cabeça pra fazer a mesma coisa que o Einstein fez. Recolocar os cabos velhos. Montar do jeitinho, com perdão da expressão porco, que ele fez aqui. Aí ela funciona. Mas falha a cilindra e o consumo vai lá em cima. Eu creio que ele perdeu um tempo enorme pra fazer isso daqui. Porque não foi fácil pra gente aqui descobrir isso. E quando nós ligamos do jeitinho suíno, a coisa funcionou. Mas se tá funcionando do jeito suíno, tem que funcionar do jeito certo. Vamos atrás do material técnico. O material técnico manda aqui. Coloque a marca do V6 ali, entre o rasguinho ali no ponto do motor. Fizemos um risquinho com o giz pra centralizar bonitinho. Tem que bater em cima do pino 6. Não bateu em cima do pino 6, não tem quem funcione o motor desse carro. E aí foi muito mais fácil virar a tampa e fazer uma manobra toda errada no carro e entregar o carro pro cliente. O cliente, ao perceber o carro falhando, retorna na oficina. O cara fica lá um, dois dias com o carro, liga pra ele e fala, ó, tem que fazer o cabeçote. A minha pergunta pra vocês é a seguinte. Pra remover os cabeçotes desse carro, se eu não me engano, você não precisa remover o distribuidor. Você não precisa retirar o distribuidor no lugar. O que é que esse cara ia falar pro dono desse carro depois de fazer os cabeçotes do carro? Sem a necessidade de fazer e o carro apresentar o mesmo problema. A não ser que na hora ele fosse resolver o problema do ponto. Mas o que tinha aqui, ó, era um erro de montagem. Era um erro de montagem e uma enganação feita em cima do erro de montagem. Porque ele teve que mudar toda a ordem de explosão da blazer a troco de um pino colocado fora. De um ponto do motor, vamos dizer ali, 3, 4 dentes fora do motor. Aqui a gente não é formado em medicina não, é daqui a gente ressuscita algumas coisas. Correndo atrás de informação técnica. Isso daqui requer dias, vamos dizer, 15 dias, 20 dias que esse carro tá aqui. Que nós estamos batendo nessa falha. Por quê? A suspeita principal é da aranha. Mas verificamos a aranha, a aranha não tem problema. Não tem o porquê mandar fazer a aranha, a aranha dos injetores ali. Não tem o porquê mandar fazer ela, não tem problema. Vai gastar dinheiro à toa, nós temos máquina de injetor, teste de injetor, teste de injetor, teste de tudo bonitinho. Não, não tem problema. Então vamos atrás de que tá errado. Tá errado o ponto de ignição. Como esses cabos velhos oxidaram dentro da tampa, nós já vamos fazer a substituição dessa tampa. Nós vamos arrumar a rosca lá que tá espanada. De uma dessas duas a rosca tá espanada. Nós vamos arrumar a rosca. Vamos colocar o carro no ponto pra próxima vez, seja onde ele estiver, que ele precisar levar essa vorteca em qualquer oficina mecânica, viajando, passeando, pra fazer uma substituição de cabo de vela por qualquer que seja o motivo. O mecânico próximo que for mexer nela pode confiar nessa ligação original que ela vai funcionar. Não do jeito que estava feito aqui. Aí eu falo pra você, o pessoal vem procurar a gente aqui, tá? Aqui tá, você liga, fala que a minha oficina é a oficina do último recurso. Se aqui não dá jeito, você pode jogar o carro fora. É justamente por isso que a gente vai atrás da informação técnica pra funcionar o carro. Não vamos funcionar o carro de qualquer jeito. Seja ele carburado, seja ele injeção eletrônica, só não mexemos com linha diesel, porque eu não gosto de motor diesel, tá? Mas também temos aonde levar. Se tiver um carro diesel pra você aqui, eu tenho aonde te indicar um mecânico pra mexer nesse carro diesel. E um mecânico bom, tá? Você não vai ser enrolado. Eu fiz um vídeo também, eu vou postar um pedacinho deles pra vocês aqui nesse mesmo vídeo também. Dessa bobina de ignição aqui, ó. Dando fuga de corrente, tá? Eu queria alertar muito vocês aqui, ó. A bobina de vocês começou a soltar a faísca aqui pela carcaça, em volta aqui da parte metálica do carro, tá? Verifique o alternador. O alternador pode estar dando uma sobrecarga e quem paga a conta é essa bonitinha aqui, ó. Tá? Ela costuma apresentar problema. Quando não te queima o módulo do carro. Aí você vai ter um baita problema que esse módulozinho aqui é uma encrenca pra fazer. Tá? Então, pegamos o defeito aqui. Já passei pro proprietário do carro, que o carro está fora do ponto. Vamos tentar solucionar isso aqui na segunda-feira, que hoje já não tem nem como também. Não temos nem paciência mais pra continuar mexendo com esse carro também. Quando a gente pega esse tipo de serviço aqui. Você vai conferir o ponto do carro. O carro tá fora. É por isso que eu falo pra vocês o seguinte. Não procure valor de serviço. Procure um bom serviço. Tá? Eu garanto pra vocês que o cara que fez isso aqui cobrou baratinho. Isso dá pra apostar. Se ele cobrou 100, 200 reais aqui de mão de obra, tô chutando, acho que foi muito. Entendeu? E às vezes o proprietário chega do carro, chega acostumado a procurar esse tipo de serviço, ou a cobrarem um serviço barato. Eu conheço a Ilha Comprida, eu conheço Iguape. Lá tem bons profissionais também, mas lá o que impera lá é a falta de informação. Tá? O cara fazer um negócio, ele montar um distribuidor, às vezes não foi nem o cara, né? Que mexeu aqui, ou que trocou os cabos. O que ficou na minha cabeça é o seguinte. Por que que ele trocou três cabos de vela? Tá? Esses três aqui foram trocados, ó. Esses daqui, se eu disser pra vocês que tem mais de um ano que tá aqui, não tá. A oxidação já poderia tá na tampa e passou pra cá. Agora nós temos três cabos de um modelo e três cabos de outro. Quer dizer, o cara trocou meia dúzia de cabos? Trocou metade dos cabos, não trocou outra metade dos cabos? Aí na hora que foi funcionar o carro, não pegou? Ah não, vamos fazer, vamos ligar, ou vamos dar um jeitinho. Não existe jeitinho com motor desse tamanho, pessoal. Não existe jeitinho em lugar nenhum. Tem que se fazer corretamente, pro carro ter um bom desempenho. Aí depois de montar tudo no ponto bonitinho, nós vamos funcionar ela, nós vamos dar uma volta com ela. Eu tenho certeza que o problema vai sanar. Por quê? Não tem porquê. Embora dê trabalho, desmontar tudo, checou a aranha, checou tudo bonitinho, não tem problema com a aranha. Então tem um problema elétrico no carro. Pega o scanner, entra com o scanner, o scanner não vai falar pra você. Ah, tá fora de posição os cabos lá, ó. Deixaram fora do ponto, o scanner não vai te apresentar isso. O scanner não vai te apresentar nenhuma falha de ignição, porque ela tem uma bobina só. Então verificamos bonitinho. Tinha problema na tampa, tava amarrada com enforca-gato, presa com uma tire-up aqui de qualquer jeito. Refeita toda a ordem de cilindro. E o carro funcionava e quando você acelerava, o motor balançava. Tinha uma falha. E era uma falha de ignição, não era uma falha corriqueira de injetor. Fomos atrás da informação técnica, desmontamos todos. Colocamos o motor no ponto, desmontamos a tampa lá bonitinho. E está fora do ponto o carro. Então é o que eu falo pra você, aqui a gente vai atrás pra pegar a raiz do problema. Que está falhando a gente já sabe. Entendeu? O problema a gente já tem na mão. Tem que ver como é que faz pra solucionar. Tá, mas o motor está fora de ponto, como é que funciona? Então põe a tampa de volta. Põe, liga o cabo bonitinho, tenta funcionar o carro, o carro não pega. Liga igual o Einstein ligou aqui, ele funciona. Essa é a diferença entre um bom serviço, uma mão de obra qualificada, e a mão de obra desqualificada. Ela te faz isso aqui, te gera só prejuízo. Você pega a estrada com o carro desse daqui, ele já não é um carro muito econômico, ele te consome a alma em combustível. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo até aqui? Deixe o seu joinha, tá? Se inscreva no canal, vai ficar por dentro do que ocorre aí no mundo da mecânica. Um abração. Tchau. 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 Tchau.